Saga por... Saga por... Saga por... Saga por... Saga por... Saga por... Vázo tóra biofono S tó auto-cinecó Y a chizó ná hó Próblima psichológicó Énás típus pú grynhazi Víkos íchto ké sqopó Pió díplá mía kópéla Pú riazis Saga por... Pós me tálássete Énzi... En túti géniá Pú kápo t' ácouge Chlarína k ápo trichorbo-béniá Váreτηcán Acúo... Afto pú vaftiçán En tehnilá En tehnilá En tehnilá Pósho akóma Pósho akóma tháti sa kratisì Āutu xef týlá Saga déla A fát ma çok finale Tú s'o Daw aaj sexu Countúivec에 Seguindo as pígias, o que tem que absorver E se espalha as nevras, o que tem que absorver Como se muda, se muda É assim, em todo dia, a gente que está ouvindo Clarina e de tricholho, pênia Para ouvir, 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 o que eu vou fazer Enquecida! Enquecida! Quanto ainda vai guardar sua espécieira? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.